Ah, o carro está sendo carregado pela água, se tivesse gente aí dentro, olha, eu acho que a pessoa saiu daí, antes do carro ser carregado, porque se não saiu, esse é o risco que o Tomás Garcia, aliás, que o André Elias sempre fala, falou agora de novo, você não sabe onde você está, de repente você acha que está na rua, e a rua junta com o rio, com o córrego, se tiver gente dentro desse carro aí, já era, eu tenho a impressão que não tem, tomara que o carro estivesse estacionado e foi levado aí, porque se caiu gente com o carro aí, e não conseguiu sair a tempo, normalmente não cai, morre, entendeu, é por isso que não dá para você ficar circulando com o carro em ruas cheias, começou a encher a rua, dá no pé, para o carro, num ponto mais alto e sai do carro, olha que loucura, o André, é a situação que você acabou de falar. Pois é, pois é, Doutena, é essa situação, e a gente sabe ali que uma lâmina de água de 15 centímetros já é suficiente para arrastar, para ter força para arrastar um carro, imagina uma pessoa, um motociclista, você mesmo noticiou já, um motociclista andando na rua e caiu no bueiro, então a gente pede para as pessoas não fazerem isso de maneira alguma, óbvio que nós sabemos que o ser humano aí acaba tendo esse ímpeto, né, é teimoso, a verdade é essa, mas infelizmente é se colocar em uma situação da qual você não tem controle, da qual você vai precisar de ajuda para sair, estaremos lá sempre que for preciso, ligando o 93, acionando o Corpo de Bombeiros através do aplicativo, perdão, porém, não se coloque em situação de perigo, aguarde um pouquinho, calma, já já vocês chegam em casa, em segurança, para as famílias, voltam em segurança, aí fica...